Boa tarde pessoal, olha aqui ó, mais uma tarde de chuva aqui viu, bastante chuva aqui hoje a tarde Olha, que maravilha né Deixou o tempo para chuva de repente aqui viu Eu agora pessoal, vou descer lá no rio né Para tirar Tirar a bica né Tirar a bica, tirar o sabonete O rio enche né Aí leva todinha, leva as coisas que tiver no rio, leva a bica, leva o sabonete As escovas, o sabão mesmo Aí eu estou indo lá, tira eles agora Caminho aqui ó, só é água Ó Esse rio aqui pessoal, é pequenininho assim, é pouca água né Mas quando ele enche né, que chove muito aqui Do tempo do inverno mesmo Aqui não passa ninguém ó Teve um inverno passado Que a água chegou bem aqui em cima assim ó Nessa beirada do caminho aqui ó Passou assim ó Ela chega, passa lá onde está aquele mato queimado Aquele mato lá seco lá Está bem ali assim ela Quando esse rio está cheio né Aqui está, aqui era uma ponte antes A água levou, ela teve que fazer outra aqui A água já está emburacando todo em novo aqui ó Vou lá tirar as coisas aqui agora Aqui ó, já está um pouco aumentada a água já ó Aqui ó Tem que tirar isso aqui ó Nós guarda ela bem aqui né No lugar que tem aqui Nós guarda aqui ó Esse pé de barreira aqui ó Tá tudo aqui porque aqui a água A água não chega aqui né Aqui está a bica Tem que tirar ela, ficar lá a água Senão a água leva ela né Aqui ó Aqui ó Nós colocamos ela bem aqui ó Deixa ela aqui né Aqui está a lisa da água levar ela né Ó como a água já está aumentando Daqui a pouco ela está bem cheia já A chuva está bastante chuva aqui Aí agora eu estou indo para casa agora Já pirei as coisas que quiser né A chuva fica bem ali ó A água ele é distante da Da água né A água ali não chega ali para levar ela Bom dia pessoal Hoje nós estamos aqui ó Fazendo uma cerca aqui né E o patrão aqui mandou Pediu para nós fazer uma cerca aqui ó Na beira dessa mata aqui né Aqui é uma estrada Tudo isso aqui antes Era a cana né O tempo que acabaram com a cana Eles não cuidaram né De cercada e virou isso aqui ó Aí ele quer que faça uma cerca aqui Beleza aqui ó Essa estrada aqui todinha Vai bem longe essa estrada aqui ó Nós começamos aqui agora Olha aqui nós Coloca um cordão aqui né Aqui ó Aí bate um Bate no torno Bate no outro lado Para a cerca sair bem alinhadinho né Aí o meu irmão já está medindo aqui ó E aí A medida é essa vara aqui ó De uma estrada para a outra Aqui é só o resto Só para marcar né Para Marcação onde vai ser Cavado um buraco Para não Sai cavando Medindo E já cavando Aqui é uma providória Aqui ó Ele vai marcando E eu vou cavando né Agora Aí vamos revezando né Cada um pega um pouco Essa linha aqui ó Aqui ó Aqui pessoal Começar A cavar já né Aqui ó Para baixo aqui já está Cavado né Quase pronto já Falta só reabrir um pouco O buraco Mas Está quase pronto E as muriçocas aqui tudo com fome Aqui ó Que é Chamar de muruã É É Aqui o mais comum é Chamar de muruã Não tem nada de Chamar por outro nome não Não é isso Não é isso Não tem nada de Não tem nada de Não tem nada de Canela de velho Mas Não tem cheiro nenhum Bicho Canela de velho Isso é Caú Aqui a terra está mais Olha ó Ela é uma planta medicinal Ela é conhecida como Canela de velho Ela tem até uma pomada E vende na farmácia né Em algum lugar que vende Mercado mesmo As que vende elas Tem o nome Tem o nome Eu acho que vocês aí já viram já É Canela de velho O nome da pomada Aí aqui ó Essa planta aqui ó Só que ele coloca Mais outras coisas né Pra dar aquele cheiro Tudo na pomada Pra que ela pega mais Alguns outros produtos Só que essa aqui É a planta mesmo Isso aqui é O próprio nome da planta aqui Essa aqui é a canela de velho Bem aqui ó Tem esse pé bem grandão aqui ó Isso aqui ó Tudo isso aqui ó Um pé também de canela de velho Isso aqui ó Eu acho que se você já viu Essa planta aí É Essa pomada né Também né A pomada Você deixa aí nos comentários Aqui em casa Nós temos essa pomada Que nós compras na farmácia Uma pomada muito boa Também Um gel massageador né É Ele é um gel né É um gel massageador Pra pancada Pra dor nos ossos Essas coisas assim né Pra lesão mesmo Ela é uma pomada muito boa É feita dessa planta aqui ó Nós agora pessoal Estamos Indo pra casa né Almoçar Nós vamos agora aqui Por dentro da mata aqui ó A nossa casa fica bem embaixo E aí também por aqui Por aqui é mais perto Tá vendo o chatinho Aqui ó Torcerona de bambu Bem grande aqui ó Até o anel tá falando que é na O cara bota nele Nem na ferida Isso aqui pessoal É coco de palmeira Ó Tá caindo o coco das palmeiras aqui ó Isso aqui a pessoa come Esses cocos aqui ó Aqui a pessoa de casca ele No dente mesmo aqui ó Ó essa carne dele aqui ó É uma carne muito boa mesmo Isso aqui ó Coco bem bom Isso aqui é o coco Conhecido é coco catolé né Que chama né Aqui ó Só Enrolho o dente mesmo aqui Coco bem bonzinho mesmo Hum Tem bastante coco no chão aqui ó Aqui pessoal Estamos chegando em casa já Aqui é a nossa roça de macaxeira Aqui é uma roça de macaxeira Bem bonita mesmo Nós já estamos comendo dela aqui já né Meu pai de vez Quando arranca aqui os pés aqui Tá com uma roça de macaxeira boa mesmo Na medida Então é isso aí pessoal Espero que gostem do vídeo Você que não é inscrito Se inscreva Compartilhe Comenta Deixa o like E você que já é inscrito Continua nos seguindo Nos ajudando aí Compartilhando o vídeo Com mais pessoas E eu quero deixar aqui Um abraço Para todos os inscritos Do canal Família na Roça E que Deus abençoe vocês Grandemente E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo